E o Matheus, ó, saiu com categoria, tem liberdade, bateu, Matheus! GOOOOOOOL! Vou falar uma coisa pra você, ô Ezaú, me ajuda aí, essa dava pra pegar também, meu caro Fabinho, olha de novo, ó, o chute aí, ô, o Ezaú não conseguiu pegar. Tem 4 minutos e 12, pra terminar o primeiro tempo. É falta pro Cascavel, olha o chute, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Cascavel! Johnny, camisa número 77, ele foi lá, bateu direto, olha aí, ó, ele limpou a jogada, bateu, GOOOOOOOL! 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 Troca de passes, ele dominou, cortou o Zequinha, aí bateu forte, a bola foi pro fundo da rede! O Pato diminuiu, tá muito, dois atletas pensando de uma forma, dois pensando de outra, tá totalmente desgovernado e o Pato chegando, fazendo o segundo gol. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! De bola ali, o Lucas que olha para o jogo. Danilo Barão, olha o Duduzinho, bola aqui por dentro! GOOOOOOOL! 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 Danilo Barão, camisa número 14, olha de novo, o Duduzinho, tocou aqui pela ala esquerda, a bola foi por dentro, aí o Danilo Barão não teve dúvidas e mandou pro fundo da rede! GOOOOOOOL! No tempo técnico, eficiente, foi bem, ainda bem cascavel! Olha o Cascavel na bola no meio, vai o Zequinha, luta por ela! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Cascavel! ZEQUINHA, a honra camisa número 17. Marca o quinto gol Pra acabar com o jogo Cinco pro Cascavel Três pro Pato, meu caro Fabinho Um segundo, meu amigo Um segundo e futsal é incrível, né?